E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Narradores Narrados. Você já jogou CELARP ou Chinese Live Action Roleplay? Eu joguei esses dias pela primeira vez e foi uma das experiências mais doidas que eu já tive com RPG. E nesse episódio do Já Jogou, eu vou compartilhar essa experiência com vocês, já que o CELARP chegou aqui no Brasil e agora você também pode jogar. Uma chave quebrada, uma chave inteira. É pra mim, eu não sei. É pra mim, eu não sei se você for da pessoa e não for a pessoa... Me tira daquilo, Lucas, por favor. Você? Foi você que pegou meu controle? Não quero ver isso. O cara pode ir mais... Caraca, eu sou o que eu, cara. Caraca, eu sou o que eu. Eu sou muito cagando, velho, eu fiquei muito nervoso. Então roda a vinheta porque hoje é dia de Já Jogou, CELARP? Antes da gente começar a falar mesmo do CELARP, eu queria muito agradecer aos apoiadores do Narradores Narrados. É graças a vocês que o canal continua vivo. Eu continuo produzindo conteúdo diariamente na internet gratuito sobre RPG. O nome de todos vocês está passando aqui embaixo. Muito, 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 muito obrigado. E se você ainda não é um apoiador do Narradores Narrados, quer fazer parte da nossa comunidade, a partir de um real você já recebe todas as metas que a gente alcançar. E dependendo do nível de apoio, você faz parte de grupo de Telegram, pode jogar a mesa com a gente, participa de sorteios, inclusive vou falar de um sorteio aqui hoje no final do vídeo. Tem acesso antecipado aos nossos vídeos e muito mais benefícios. Então dá uma olhada lá no nosso projeto em apoia.c barra narradores narrados. Vem fazer parte da nossa comunidade, vem manter esse canal vivo, vem fazer o RPG, a comunidade do RPG, girar. E aproveitando que eu já estou fazendo o Jabá, aproveita e nos segue em todas as outras redes sociais. Já curte, comenta, compartilha esse vídeo que isso também ajuda muito a gente a continuar criando conteúdo. Mas bora lá falar do CELARP, Chinese Live Action Roleplay. Primeiro, eu vou contextualizar o que é um LARP, pra quem não sabe. O LARP, Live Action Roleplay, é uma modalidade de RPG, só que diferente do RPG que a gente está acostumado, que fica todo mundo sentado ao redor da mesa, descrevendo as ações do seu personagem, tem a ficha, tem dados, tem cartas. No LARP, a gente vivencia de verdade como o personagem. A gente não só fala como personagem, mas a gente vai agir também como personagem. Você não vai falar, meu personagem vai tentar pular, ele vai pular. Você pula, você vai continuar falando em primeira pessoa, e todas as ações que você quiser que o personagem faça, é você fazendo. Muitas vezes as pessoas estão caracterizadas como personagem em algum lugar cenográfico, ou super imersivo do ambiente onde se passa a história. E existem várias formas também de jogar um LARP no Live Action Roleplay. Várias escolas, vários estilos de LARP. Por exemplo, eu na adolescência jogava um LARP de fantasia medieval. A gente se caracterizava dos nossos personagens, e aí eu e uma dezena de pessoas para um sítio, e jogava ali, contava a história. Cada personagem tinha sua motivação, seus objetivos. Algumas das pessoas lá eram NPCs, que já sabiam o enredo que ia acontecer na história. Então faziam a história ir pra frente, alguns eram monstros. E a gente ficava interagindo lá como se fôssemos os mesmos personagens. A gente tinha espada de espuma, que vocês já devem ter visto. Hoje em dia tem muita gente fazendo swordplay, batalhas campais entre times. Só que na época não tinha esse fator competitivo. A gente tinha história, interpretação, e se tivesse algum combate, aí sim a gente lutava com as espadas, com as regras de acertou o braço, põe o braço pra trás, enfim. Tinha até o pessoal que podia usar magia, que usava um saquinho de areia que arremessava nos outros, e aí se acertasse, acertava a magia, dava o efeito da magia. Tinham todas as regras lá. A escola europeia de LARP vai nesse sentido, só que muito mais fundo. O pessoal vai pra um lugar afastado por dias, semanas, e vive como se vivia na Idade Média, por exemplo. Você só pode entrar lá se você tiver com uma roupa não só parecida com a da Idade Média, mas se ela foi feita mesmo com os materiais e com a forma de produção que era feita na época. É uma imersão por dias, semanas, muito intensa. Já tem outros LARPs que tem muita, muita regra. Por exemplo, os LARPs do World of Darkness. Lobosomem, Mago, Vampiro, da White Wolf. Eles têm livros complexos, grandes de regras. Eu tenho até um aqui, peraí. Eu tenho o de Changeling, que o livro, as regras do LARP tentam mimetizar os poderes das criaturas sobrenaturais do World of Darkness. Inclusive, aqui no Brasil, o By Night, que é o LARP de vampiro, é bem popular. Tem vários grupos em várias cidades que fazem o By Night. O Capi Remoto tá fazendo o Juiz de Fora By Night. E aí, diferente de um que é só uma vivência ou que as regras são lá do combate, esse tem a regra dos sinais que você faz pra indicar se tá usando um poder. Você ainda assim tem uma ficha, você não fica olhando, mas tá no bolso pra você saber como você pode interpretar o personagem. Enfim, existem muitas formas de jogar LARP. E o ser LARP é uma forma especialmente popular na China. Mas até então eu não conhecia o ser LARP e a forma de jogar LARP chinesa. E como é que eu vim a conhecer isso? Lá no DOF desse ano de 2023, tinha um stand com umas caixas de jogos muito, muito bonitas que chamaram a minha atenção. O stand era do Clube Mascarete, que é um clube de ser LARP que chegou ao Brasil. Na verdade, eles já atuam aqui há algum tempo, mas pra comunidade chinesa no Brasil. E agora eles começaram a abrir pra comunidade brasileira. Eles me explicaram que aquelas caixas, aqueles jogos, estavam ali só pra exposição. Mas que cada uma é um jogo, uma experiência, uma vivência específica. Porém, eles não tinham como mostrar, porque é um LARP e ali tava tudo em chinês. Então eles me deram um convite. Esse convite aqui, que vocês devem ter visto em stories ou em shorts que eu coloquei fazendo um mistério. E falaram, vai lá, usa esse convite pra você jogar e experimentar o ser LARP. E essa foi toda a informação que eu recebi. Outros criadores de conteúdo, que são meus amigos, também receberam esse convite. A gente conversou e falou, vamos experimentar esse negócio aí. Eu entrei em contato com o telefone que tinha no convite. E aí me passaram o endereço, que era um prédio na Liberdade. E a gente marcou uma data e horário pra esses criadores de conteúdo irem lá jogar. Cheguei aqui onde o convite indicava. A gente tá entrando num prédio com uma galera. Não sei se vocês conseguem ver, todo mundo. Vamos ver o que vai ser o Clube Mascareide aqui. No telefone ali, nas mensagens, eu tentei obter mais informações sobre o jogo. Mas eu não fui muito bem sucedido. Quem tava conversando comigo tinha uma preocupação muito grande e não dar spoilers da experiência. Mas também existia uma diferença cultural grande na nossa conversa. A preocupação que a gente tem atualmente na nossa comunidade RPG, com Sessão Zero, temáticas sensíveis que devem ser apresentadas antes, é diferente da preocupação que os chineses têm, que o pessoal do CELARP tem. Quero deixar bem claro aqui que eu não tô falando que eles jogam de forma errada ou a gente joga de forma errada. É só uma diferença cultural. O que é sensível pra gente não é sensível pra eles. O que é sensível pra eles não é sensível pra gente. Tirando o fato que pra eles esses jogos são muito comuns, eu já vou falar sobre isso, e pra gente era uma completa novidade. Então o que é óbvio pra eles não era óbvio pra gente. O que era óbvio pra gente não era óbvio pra eles. Inclusive isso foi muito legal de ter essa troca cultural e entender vários aspectos de outra cultura. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Por enquanto a sensação que eu tinha é não tô sabendo de nada que vai acontecer. Tudo que eu consegui descobrir foi que o jogo ia durar de 5 a 7 horas e eu aproveitei e perguntei especificamente de alguns temas sensíveis que eu sabia que eram sensíveis para algumas das pessoas que iam jogar comigo. Um dos temas falaram que não ia ter no jogo e outro que ia ter, mas que de forma apenas narrativa. Eu procurei mais informações sobre eles na internet, eu não achei quase nada. Parecia uma coisa bem de olhos bem fechados, um clube secreto. O Instagram deles tinha duas fotos quando eu olhei e uma era do Doff. Parecia que tinha acabado de abrir o Instagram. Era um mistério, meu, o que é esse clube mascarede? O que é esse selarp aí? Enfim, eu e os outros criadores de conteúdo conversamos e decidimos ir. Mas sendo muito sincero, eu tava com muito medo. Era um convite de pessoas que eu não conhecia pra ir no centro da cidade à noite jogar uma coisa que eu não sabia o que era. Eu tava morrendo de medo real de estar caindo em uma armadilha, de estar em uma coisa estilo o albergue e sair de lá sem meus órgãos. Se eu saísse, eu não tinha nenhuma informação. O que a gente não faz pra descobrir novas coisas RPGísticas pra passar aqui pra vocês? Mas mesmo com medo, eu fui. E eu sei que os outros criadores de conteúdo também estavam com medo. Se nos vídeos deles eles falarem que não é mentira. Espor ela na internet, eu vou espor ela. Tava todo mundo tenso. O jogo era pra sete jogadores. Quem foi? Fui eu, o Bardo, do Um Bardo Me Disse, o El Blonde, Jubis, do Tá Perdido a Jubis, o Rime, a Nádia do Experimenta 237 e a Tita Montrassi. Além disso, o nosso grupo tinha uma oitava integrante que não ia jogar. Foi a Natasha Scamis. E assim, ela foi só pra filmar, não foi jogar. Ficou às sete horas lá. Mas ela foi a verdadeira heroína daquela noite. Vocês vão saber por quê. Assim que a gente chegou, era um prédio comercial. E a gente foi recebido pela Letícia e o Felipe. Nesse momento eu descobri que a Letícia era com quem eu tava conversando no WhatsApp. E antes da gente subir, eles passaram as regras básicas do jogo. Eram três. Nós receberíamos um roteiro que passaria as informações básicas dos nossos personagens. Motivações, pensamentos, objetivos, ideias. A gente só poderia ler o roteiro quando o anfitrião, o mestre, narrador do jogo, autorizasse. E aí nós leríamos um tanto de páginas. E aí estaria uma informação. Pare de ler agora até que o anfitrião autorize novamente. E aí a gente devia parar de ler. Essa é uma das instruções. A outra regra, também relacionada a esse roteiro, é que a gente poderia falar as coisas que tinha no roteiro, mas sempre como personagem. Por exemplo, no meu roteiro tá escrito que uma informação é falsa. Se o pessoal tá discutindo essa informação, eu posso falar Gente, eu acho que essa informação é falsa. Eu acho por causa de tal teoria, tal outra teoria. Eu não posso usar o roteiro pra justificar minhas ações. Ah, eu acho que é falsa porque está escrito no meu roteiro que é falsa. A gente não pode usar isso pra não sair da imersão. E a terceira regra era, tem atores e vocês vão tomar jumpscares. Tomem muito cuidado pra não agredir esses atores. Nesse momento, o meu medo já multiplicou por 10. Qual é o nível desse jumpscare que eu vou querer agredir alguém? Mas enfim, eles passaram as regras e a gente subiu pra um dos andares do prédio. A gente subiu até o andar onde ia ser o jogo. Entramos numa recepção bem bonita, o logotipo em LED deles na parede. Todas as caixas de jogos expostas ali. E aí a gente conversou um pouco e começou a entender um pouco mais o que era o ser LARP. Lá na China, existem empresas que criam os jogos de LARP. Cada jogo é uma caixa que vem com todas as informações pra você aplicar o jogo. É quase como se fosse uma aventura pronta. Só que ao invés de um narrador ler, uma equipe de um clube de LARP lê isso e prepara esse jogo. Prepara os figurinos, prepara os diálogos, prepara as pistas. Prepara até a sala, o cenário aonde a gente vai jogar. E aí quem quiser, pessoas que quiserem, marcam de ir nesse clube pra jogar com os amigos. Ou até marcam, tem um horário lá, vai e joga com desconhecidos. Um paralelo seria um escape que a gente tem aqui no Brasil. A gente marca, vai com os amigos e joga. Só que o SELARP não é um escape, ok? Mas só pra vocês entenderem que é um lugar que tem um jogo. Você vai lá e joga e tem uma equipe preparada pra aplicar esse jogo pro seu grupo. O Clube Mascareide é um clube. Eles não criam os jogos. Eles têm os jogos, que estão todos em chinês, e eles estão traduzindo aos poucos. E não só traduzindo, eles estão localizando. Porque tem questões culturais no jogo. Coisas que existem na China, que não existem aqui, que precisam ser adaptadas. Então eles já têm alguns jogos traduzidos, que eles já estão aplicando, já estão oferecendo a experiência. E o jogo que a gente ia jogar chamava O Diário de um Garoto Esquizofrênico. Então depois de conversar um tempo, entender um pouco melhor o que era o SELARP, a gente foi encaminhado pra uma das salas. Era uma sala toda customizada, toda cenográfica. Ela era de madeira, com uma grande mesa de madeira de reuniões, bem bonita. Cadeiras acolchoadas ao redor. Móveis cheios de gavetas. Um lustre de cristal pendurado no meio da sala. E ali, na cabeceira da mesa, tava o nosso anfitrião aguardando a gente. A gente entrou. Ele indicou que a gente sentasse. A gente sentou. Ele andou ao nosso redor, gerando uma tensão, e trancou a porta. Nessa hora, o meu fechou. Eu falei, de fato estamos numa armadilha e eu vou sair sem órgãos. Eu olhava pra cara das outras pessoas, elas estavam tensas. Alguns dos jogadores estavam rindo, tentando fazer piada, mas dava pra ver que era de tensão. Então, o anfitrião começou a introduzir a história. Um rapaz, de vinte e poucos anos, tinha-se na casa dele. E descobriu-se que ele tinha sete personalidades. E achou-se, na cena do crime, sete diários. Cada um escrito por uma personalidade. E além desse... Existiam outros crimes que tinham levado até essa situação. E nós jogadores, éramos detetives, queríamos tentar solucionar todos esses casos. Beleza, entendi. Somos detetives, o meu personagem é um detetive, não passaram nenhum background, nada além. Mas vamos lá, vamos resolver o caso. E ele já entregou o primeiro caso. O primeiro caso funcionou meio que como um black history. Vocês conhecem esse jogo? Tinha uma situação e ele falou que a gente podia fazer cinquenta perguntas que ele ia responder com sim, não ou não importa. E, através dessas cinquenta respostas, a gente tinha que resolver um mistério. Nesse momento eu pensei, ah, ok, esse selarp, na verdade, a gente vai ficar aqui na sala jogando black history, respondendo enigmas, não é nada demais. Ingênuo da minha parte. Muito ingênuo da minha parte. Esse primeiro momento é pra quebrar o gelo. A gente brincou, ficou lá se distraindo, tentando resolver o enigma, conversando entre a gente, até que a gente resolveu. Pra começar esse enigma, o caso que tinha acontecido já era uma coisa cabeluda, de bizarra, de gore, de... Mas ok. Ainda tava na brincadeira de um black history. E aí, quando a gente resolve isso, ele começa a distribuir os diários pra gente. Cada um recebe um diário, que é de uma das personalidades desse garoto que ainda nem apareceu na história. Então, ele autoriza a gente ler. Esse diário é como se fosse um roteiro que eles falaram, mas não é um roteiro, um script. É mesmo um diário. E aí, já começa a imersão sem você perceber. Porque você tava nessa cabeça, ah, eu sou o detetive. Mas na hora do enigma, você desencana que é detetive, é você mesmo tentando resolver. Mas você começa a ler o diário, e você começa a se identificar com aquela personalidade que escreveu aquela parte do diário. Começa a ter empatia por ela. Começa a se interessar pela história desse garoto. Isso tudo sem perceber. E isso vai aumentando quando você começa a conversar com os outros jogadores, que leram o diário escrito por outras personalidades. Então eles começam a ter outra visão de tudo que tá acontecendo. Discordar de você. Você começa a pensar, hum, tal jogador é mais legal comigo, tal não é. E você vai entrando nessa imersão, lendo o diário. E a nossa primeira missão é conseguir entender quem é qual personalidade. Entender o que aconteceu. Esse momento do diário é a infância do garoto. Tentar colocar os fatos em ordem e entender o que aconteceu com ele quando ele era criança. A gente passa um tempo fazendo isso, e quando a gente entende, o terror começa de verdade. De repente, as luzes da sala mudam, fica tudo vermelho. Uma trilha sonora começa a tocar e entram atores na sala. Olha, eu até fico um pouco alimpiado, lembrando. Entram atores na sala encenando esses fatos da infância do garoto que a gente tava lendo o diário. Só que eles não encenam como um teatro. Eles começam a encenar como se nós fôssemos o garoto. Então, de falar, ah, sou detetive jogando Black History, e de repente começar a pirar e ter empatia pelo texto que você tá lendo. Os atores começam a lidar com você como se você fosse o garoto, e a sua cabeça já começa a dar tilt, as emoções começam a surgir. O que aconteceu na infância desse garoto é muito pesado. A cena é pesada, dá medo. Eles entram, a gente toma um deep scare, eles vêm falar pertinho da gente, fazem ameaças. E você já tá pirando, eu sou detetive, eu sou personalidade, eu sou o garoto. E eu ainda tinha mais um mood na minha cabeça que é, meu Deus, eu sou o André, eu realmente tô numa armadilha estilo albergue, de olhos bem fechados, e eu vou morrer. E as emoções começam a florar. Vou deixar aqui o vídeo do momento que eles entram na sala a primeira vez que eu tava filmando meu rosto. Tem uns outros flashes ali desse momento, primeiro que eles entram na sala. Vocês vão ver que a minha cara tava de cara, eu tô com medo real. Eu vou te dar todas as barilhas. Pé, conta pra mim. Tá incrível, você está indo com tudo? Eu vou te dar um brilhinho. Eu quero a barilha mais... A partir daí, o jogo continua com a gente lendo outras partes do diário, outros momentos da vida desse garoto, cada um, por uma perspectiva. E os atores vão retornando e fazendo essas cenas como se nós fôssemos o garoto. E aí, nessa hora, a imersão, o medo, a tensão já tá lá em cima. Vocês lembram que eu falei que quando o anfitrião trancou a porta, eu fiquei com mais medo? Nesse momento, eu já dava graças a Deus quando ele trancava a porta, porque eu sabia que ninguém ia entrar naquela sala. Então a gente tá nisso, de tentar entender a história, ler o diário, conversar entre a gente. A gente já começa a discordar um do outro, porque as personalidades estão em conflito e a gente gosta da personalidade. A gente defende a personalidade que a gente tá lendo no diário. Entra ator, trata a gente como um personagem, sai ator. A gente já tá ficando meio doido quando começam gritos desesperados do lado de fora. São gritos aterrorizantes, de alguém sofrendo muito. Uma mulher berrando aos prantos, pedindo ajuda. A gente trava, os gritos realmente são incômodos, são angustiantes. E aí o nosso anfitrião, ele fala, vocês precisam ir ver o que tá acontecendo, mas tem que ir um por vez, vocês não podem ir juntos. E eu, por motivos ali da história, teria que ser o primeiro aí. Eu fiquei com muito, muito, muito medo. Na hora de sair da sala, eu falo, Nath, vem comigo pra você filmar o que tá acontecendo. Essa foi uma desculpa, era só pra eu não ir sozinho. A Nath também, com cara de medo ali, filmando, a gente sai da sala. O andar tá inteiro escuro, tá muito escuro. Não dá pra ver nada, só dá pra ouvir os gritos. Em determinado momento, eu viro no corredor, e lá no fundo tem uma sala aberta, uma luz vermelha. E eu consigo ver uma mulher, desesperada, amarrada, gritando ali. E o anfitrião fala, você tem que soltar ela. Nossa, eu travado. Vou andando, aos poucos, pra entrar na sala. A porta tá meio entreaberta, eu já empurro a porta pra bater, pra ver se não tem ninguém atrás. Mas realmente começa a passar uma paranoia na minha cabeça, de cara, é agora que eu vou morrer de verdade. Porque eu vou entrar, vai fechar a porta, vão roubar meus órgãos, e depois vão chamar outro jogador e vão fazer isso um por um. Aí o meu grande heroísmo, eu falo, Nath, vai na frente pra fazer um take de POV. Ela também, com muito medo, fala, nem a pau, não vou. Eu me aproximo mais da porta, e tem regiões escuras nessa sala que eu tenho que entrar. A mulher gritando, tipo, angustiante, desesperador. E nessas áreas escuras, eu sinto que tem alguma coisa ali que vai pular. O anfitrião falando, entra, entra, não vai acontecer nada. Na hora eu arreguei. Eu só falei, não vou entrar, saí correndo, voltei pra sala que tava todo mundo lá. Falei, não entro, não vou, não vou, não vou, tem até vídeo. Eu parando que nada de rarra vai acontecer contigo. Nem o scary jump. Eu te espero na porta. Não, mas... Jumper, certo? Deve entrar, Lucas. Relaxa. Lucas, me salva. Pode ir. Nem o bicho tá aqui. Não, 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 não. Eu voltei em pânico, branco. A Tita tava com uma GoPro, ela filmou parte de um depoimento, meu, ali dá pra ver como eu realmente tava com medo. E esse meu medo gerou mais medo ainda em todo mundo. Tipo, o que aconteceu que o André não deu conta? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Tá tudo bem, André? Sério, André? Você voltou gritando, André. Só vou alguém e não consegui. Não consegui só vou alguém. Eu sou... Eu não jogo, não. Tudo bem, gente, eu sou cagão. Mas eles não sabiam. Então eu não fui, eu desisti. A segunda pessoa que tinha que ir era a Nádia, que tava com uma cara bem tensa também. Mas como ela sempre fala, a curiosidade dela é maior do que o senso de preservação. Então ela foi. Enquanto ela foi, a gente ficou sozinho na sala. Os gritos da mulher. A gente começou a ouvir gritos de um homem também. Fica um tempo nessa angústia, a gente sem saber o que ia acontecer. A gente tinha que ler mais uma parte do diário, ninguém tava conseguindo ler. A Nádia retorna e ela só fala, é pesado. A Nádia tinha ido de novo com ela. Por isso que eu falo que a Nádia foi heroína. A Nádia foi todas as vezes com todo mundo. E aos poucos, todo mundo vai e retorna. Alguns mais sérios, outros mais bravos, outros revoltados. Como todo mundo retornou, eu tomei coragem e falei, bem, ninguém morreu de verdade, eu vou. Eu fui, vi a cena. Não vou contar o que acontece pra vocês, pra não dar spoiler pra vocês, quando forem jogar, vivenciarem isso. O jogo continua com investigação, leituras do diário, cenas, medo, susto, pavor. E ele termina num plot twist metalinguístico que deixou todo mundo muito apreensivo e com muito medo. E aí nessa hora, o anfitrião, os atores saem do personagem. E a gente vê que eles de fato são ótimos atores. Eles são pessoas muito fofas, muito legais. Eles pediram feedback, eles sabem que tem adaptação cultural. A gente conversou muito sobre isso, sobre, cara, seria legal alguns temas sensíveis vocês avisarem antes. Isso não seria spoiler. Dá pra ver que eles estão muito interessados em trazer isso pra comunidade brasileira de uma forma muito legal pra gente. O nosso grupo foi o primeiro grupo brasileiro a participar, completamente formado por brasileiros. Eu senti que todos os feedbacks foram super apreendidos por eles. A nossa troca foi muito legal. Depois eles abriram outras salas pra mostrar outros jogos. Tem uma sala de um jogo sobre uma maldição, que é uma sala tradicional japonesa. Tem até uma cerejeira lá dentro. É muito bonita. Mostraram figurinos de outros jogos. Já encontrei ele de novo, depois do Anime Friends. Logo menos sai vídeo sobre o Anime Friends. E eles sempre muito solícitos, muito legais, muito fofos, muito educados. Eles são incríveis. A imersão aconteceu de uma forma natural, que a gente nem percebia. E o medo foi muito intenso. A gente foi sem saber nada. Sem saber nada que tava acontecendo. E eu acho que isso deixou o medo um pouco maior, porque virou meio real. Só que agora que a gente já foi, e vocês estão vendo que eu tô gravando um vídeo. Tá tudo bem comigo e com os outros criadores de conteúdo. Eu acho que se vocês forem, vocês vão aproveitar de uma forma muito mais legal. Porque não vai ter preocupações reais. Vocês vão poder só se jogar nessa imersão. Eles estão traduzindo diversos jogos. Acho que no momento que eu tô gravando esse vídeo, tem quatro jogos traduzidos e localizados. Eu tô morrendo de vontade de voltar pra lá pra jogar outro. A gente já tá combinando com o mesmo grupo de voltar lá pra jogar. Mas por enquanto não está aberto ao público. Só pode ir com o convite. A boa notícia é que eles me deram dez convites pra dar pra vocês. Esses dez convites eu sortearei entre os apoiadores do Narradores Narrados do mês de agosto. Além de todos os benefícios que você ganha como apoiador, você pode ganhar um desses convites. E o mais legal é que esse convite não é individual. Ele é um convite que vai valer para você e um grupo. Isso foi uma das coisas que a gente conversou. Na China, como é muito comum, eles até falaram que isso tem em toda esquina, é muito popular. Pessoas margam o horário e vão e jogam com desconhecidos. A gente acha, por enquanto, mais interessante, mais seguro, até se popularizar. Você jogar com pessoas que você confia, que você conhece, que conhecem os seus limites. O nosso grupo, nós somos todos amigos. A gente sabe muito como jogar com o outro, sabe os limites de cada um, sabe o que pode incomodar cada um. Então eles falaram que cada convite vale para o seu grupo. Então, por exemplo, o jogo que ele jogou, o Diário de um Garoto Esquizofrênico, é para sete jogadores. Então se você tiver o convite, pode ir você e mais seis. Outros jogos vão ser outras quantidades de jogadores. Mas daí, quem tiver o convite, entre em contato e vê direitinho qual jogo vai jogar. Então é isso. Apoie o Narrador de Narrados no mês de agosto, que você pode levar um convite para o Clube Mascarende. Queria agradecer muito a toda a equipe do Clube Mascarende. Vocês são incríveis. O Tang, que foi o nosso anfitrião. A Letícia, que foi quem combinou tudo com a gente. O Felipe, que passou as regras. A Lúcia, que era atriz, que estava gritando. Eu sei que tinha mais gente lá, mas os outros atores estavam mascarados. Eu acabei não descobrindo o nome deles, sabendo que eles são. Gente, muito, muito, muito obrigado. Torço muito para que o projeto dê certo, que a comunidade brasileira compre o Clube Mascarende, compre o CELARP. É isso aí, gente. Esse foi o Jardimô CELARP Clube Mascarende. Aproveite os nossos cupons de desconto em editoras e lojas de RPG na descrição do vídeo. Tem todos os links, todos os cupons. Não esquece de nos seguir nas redes sociais. Dá uma olhada no nosso apoia-sim, apoia.se barra narradores narrados. Para agora, no mês de agosto, você poder ganhar um convite para o CELARP lá no Clube Mascarende. Compartilha esse vídeo, curte, deixe seu comentário. XP Renomei para todo mundo. Beijos e até já.